Música Certamente um lado bem menos conhecido, como pouco conhecida, é a história republicana na cidade de Petrópolis. Um amigo outro dia me disse brincando que o Império e a República em Petrópolis eram como os dois lados da mesma moeda. A coroa todo mundo sabe onde está, mas que a verdadeira cara de Petrópolis estava aqui no Palácio Rio Negro. Fui obrigado a concordar e que meu amigo Maurício perdoe essa brincadeira. É justamente esse viés de autenticidade, sem máscaras, sem imaginário, de conto de fadas, tão comum nas histórias de reis e rainhas, que nos faz embarcar nessa série de filmes sobre essa história inconveniente, maldita, desagradável, que muitos querem ainda esconder, dizer que nunca existiu. Mas é isso mesmo que nós queremos e iremos mostrar. Após o filme, faremos o debate com o Luiz Ragon, vice-presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. E desde já, eu convido a todos para o próximo encontro desta série, que será no dia 13 de julho. Sempre às 18h30, com o filme Vlado, com a presença do próprio diretor do filme, João Batista de Almeida. Obrigado. 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 Obrigado.